Essas imagens de uma câmera de segurança mostram o exato momento em que o carro avança em cima da moto. Nós estamos com o Conan, que tem 39 anos, ele trabalha com a moto, ele é autônomo, também atende o aplicativo e estava em horário de trabalho quando tudo aconteceu. Agora ele está aqui, com o pé quebrado, com a vírgula fraturada e sem trabalho. Conta pra gente o que você lembra daquele dia. Eu lembro que eu passei o sinaleiro e logo após ele saiu de um posto de gasolina em alta velocidade em cima de mim. Eu desviei dele, fui pra outra via da estrada e ele continuou vindo pra cima de mim. Então não é só esse momento da imagem não? Não. Aí quando eu fui passar ele pra me sair dele, ele pegou e fez aquilo comigo. Eu nunca vi ele, não conheço. Então você sentiu que estava tendo uma perseguição ali? Exato. Eu senti que era uma perseguição, mas até então não entendi, né? Eu vim entender depois que eu sofri o acidente, que eu bati de frente com o poste quando eu caí. Ele estava me dizendo que apesar de ter uma profissão perigosa, ele disse que ele não fica cortando no trânsito, ele obedece às regras de trânsito. Você sempre quis voltar pra casa inteira, no caso. Com certeza, porque eu tenho meus filhos e aí eu preservo muito a minha vida por eles, né? Por mim, é claro, mas primeiramente meus filhos. Não avança o sinal, nem nada? Não, não passo sinal vermelho, não tenho multa alguma. Minha habilitação já tenho ela desde 18 anos e não tenho multa alguma por infração de trânsito. Naquela hora que você cai, o motorista parou? Não, ele foi, ele correu, aí logo um carro que estava atrás, que viu tudo, correu atrás dele, viu ele passando vários cruzamentos e sem parar, né? E aí o rapaz voltou e me deu assistência, o que correu atrás dele. Aí foi e falou, né? Que perseguiu ele pra ver se pegava pelo menos a placa, mas não conseguiu. Quem está assistindo pode até imaginar que ele trocou de faixa de uma vez, não olhou pra trás, que o que é errado, não olhou pelo retrovisor, que também é errado. Mas você, então, não acha que foi apenas um erro, foi algo de propósito. Exato. Então não foi um erro? Não foi um erro, foi atentador, né? Ele tentou, então, contra você? Exato. E nem uma ligação, nem nada? Nada. Você não tem noção quem é? Não conheço, e a PM esteve no local, mas aí a PM só registrou o BO e pegou meus documentos e não falou mais nada. Você machucou o pé, o que mais? Fraturei a cavícula, né? Arranhei a perna direita e a perna esquerda quebrou o pé na lateral. E sua moto? A minha moto danificou algumas coisas, mas já consegui arrumar. E no caso agora você também não consegue trabalhar com o pé desse jeito? É, uma que eu não posso, né? E outra que é a infração de trânsito, né? Trabalhar com o pé assim, né? Não posso nem sequer trabalhar, porque eu vou cometer a infração de trânsito. E agora você quer que essa pessoa apareça para te ajudar? É, se fosse possível ela poder arcar com o ato dela, né? Seria bem lógico e bem humano, né? Mas no ato que ela não faz isso, ela está assumindo o perigo de matar, né? E isso eu não quero que venha a acontecer com mais ninguém, né? Pois é, o rapaz é trabalhador, tem filhos, filhos lindos e ele está aqui agora, sem ter o que fazer, porque nessas condições ele não consegue trabalhar. E agora a gente fica aí à procura dessa pessoa que provocou ou que se acidentou com esse rapaz. Ajude ele, ele precisa de ajuda, ele não está trabalhando, você é autônomo, então fica pior ainda, né? Fica mais complicado, porque uma não posso trabalhar nem de Uber e as empresas que eu presto serviço, os clientes, né? Eles não me aceitam, hoje mesmo fui negado por um, fui tentar refazer um serviço e eles falaram que não posso fazer porque eu estou com o meu pé machucado, quebrado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí